Nesse vídeo eu vou falar pra você como que você garante a eficácia do programa, certo? É muito importante porque eu acredito que você comprou esse programa com o intuito de ter ótimos resultados nessas duas semanas. E de fato você pode emagrecer entre 10 e 12 quilos nessas próximas 12 semanas. Uau! Pode ter que tenha pessoas que emagreçam até mais. Mas precisamos ter um papo muito claro entre eu e você. Eu faço a minha parte, você faz a sua, ok? Lembrando, esse programa, como qualquer outro programa de exercício, pode ter alguns riscos relacionados aos exercícios. Então por favor procure o seu médico, converse com ele sobre a prática da atividade física e certifique-se de que você está apta para fazer. Como isso já foi avisado lá antes de você comprar o programa, tem todo um texto explicando isso, ok? Mas mais do que isso, você precisa cumprir com tudo que você acorda com a gente aqui no programa. Dentro das sessões de coaching você vai estabelecer metas e você precisa de fato cumpri-las. As dicas que eu dou de hidratação, água com limão, os sucos. E se você tem talvez uma nutri que te acompanha, converse com ela também para ver sobre a eficácia desse tipo de alimentação para você. Mas siga todas as dicas, faça todas as aulas, sem ficar falhando. Não adianta apenas você assistir o programa. Você precisa, além de assistir, colocar ação na sua vida. Se não, não tem milagre. Então tem como você perder peso ou elevar completamente seus níveis de energia, melhorar consideravelmente a qualidade da sua vida, resgatar o amor próprio, a autoestima, a sua disposição de dormir bem e acordar bem disposta? É claro que tem. Milhares de pessoas já se transformaram seus níveis de energia apenas com o conteúdo gratuito. Nas minhas turmas fechadas anteriores, nós tivemos resultados extraordinários. Mas você precisa cumprir com o seu papel e eu com o meu. Então explore tudo o que você pode do programa. Faça todas as aulas. Faça todas as aulas introdutórias. Todas elas que estão aqui disponíveis para você se preparar para o início das aulas. Ok? Então faça tudo certinho. Siga a risca cada dica do programa. Nas sessões de coaching, dedique-se ao máximo, abra tua mente, abandone as crenças anteriores, esteja aberta ao conhecimento, esteja aberta a ter de fato uma vida nova com muito mais realização. Então explore e se comprometa, não só comigo, mas com você mesma, de realizar todos esses exercícios. E nas sessões de coaching, principalmente, esteja lá de corpo e alma aberta para aprender, se desenvolver e colocar ação na sua vida. Tá bom? Um beijo e vamos que vamos que temos uma jornada incrível pela frente. Tchau, tchau.